E ele alimenta sozinho. Basta carregarem num botão e os idosos têm ao dispor um serviço completo de atendimento de uma equipa de enfermeiros. Em Vila Nova de Sarveira, inicialmente serão apenas 10 idosos abrangidos pela atribuição deste dispositivo de alarme. Mas no prazo de um ano, a medida chegará a 50 idosos. Numa altura que se fala tanto de assaltos, de problemas, e também de problemas que eles possam ter, de quedas, de qualquer problema, qualquer coisa que se sinto de menos agradável no seu espaço, que é a sua casa, enfim, carregam apenas um botão, alguém atende e tenta resolver o problema. Portanto, penso que é um meio importante para que as pessoas se sentem mais confortáveis, mais seguras. Portanto, nesse sentido, a Câmara aposta, apesar desta economia adversa, aposta nas áreas sociais para, de facto, dar mais conforto a quem precisa, que são pessoas desfavorecidas. Os idosos que receberam o dispositivo de alarme dizem que desta forma se sentem mais seguros, tendo em conta que vivem isolados e têm problemas de saúde. Foi a melhor prenda que me puderam dar. A minha casa é numa baixa, é muito seguida e vizinhança quase nada. E eu também digo ao meu marido, raios partam, há sorte que todo bicho gareto há de vir ter este quenho. Bom, sou muito perseguida ali por avaliação. E assim é uma forma de se sentir mais segura? É, é que toco já, com o telefone, tenho que ir ligado, tenho que ir à casa e assim já arranjo. Foi o melhor que me puderam entregar. Foi o melhor que me puderam entregar porque vivo só, tenho três filhos, mas cada um está na sua vida. E é uma coisa boa, tenho muitos problemas de saúde também. O dispositivo de alarme foi distribuído gratuitamente. E segundo a autarquia, o importante é assegurarem mais conforto e segurança aos idosos do concelho.